Quem sabe exista um Deus, um Deus mais popular, ou sobre a luz do sol, que goste de jogar com futebol, que faça um gol de mão na zona do agrião, gritando o que foi de cabeça pra ser campeão. Um Deus capaz de descer no carnaval, subir no sol na quarta-feira. De chegar mamado e torto, verde e rosa no chapéu, abraçado com o canhoto e infelizando dor no céu. Talvez exista este Deus mais popular, capaz de perdoar qualquer besteira. É que eu acho necessário um Deus malandro votário, um Deus mais jovem, um Deus alegre e proletário, Um Deus só do Brasil Amém 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 Amém